Na região nordeste, no Vale do Jequitionha, a Polícia Civil deflagrou uma nova fase da Operação Ordenem, que significa em latim, Ordem. Os policiais investigam crimes ocorridos nas BR-116 e 251, nas cidades de Águas Vermelhas e de Visalegre. O repórter Ivan Duarte está ao vivo aqui no OMG Record e vai conversar com a gente agora aqui. Ivan, boa noite para você e seja bem-vindo ao OMG Record. Oi, Saulo, muito obrigado. Boa noite para você também. Boa noite a todos que estão conosco aqui no OMG Record. Esses crimes investigados são de extorsão mediante a sequestro. A Operação Ordenem teve mais uma fase deflagrada hoje. Dois irmãos foram presos na zona rural da cidade de Mateus Leme. Um deles é suspeito de ser chefe de uma facção criminosa e o outro de integrar a organização. Esse grupo é especializado em roubo de cargas milionárias e também homicídios, tráfico de drogas e extorsão mediante a sequestro nas BR-251 e 116. Além disso, um terceiro suspeito também foi preso na cidade de Juatuba. Em abril, aconteceu a primeira fase da operação. Foram cumpridos 16 mandados, entre eles de busca e apreensão, nas cidades de Cachoeira de Pajeú, Divisa Alegre, Águas Vermelhas, Curral de Dentro, Mateus Leme e Sete Lagoas. O objetivo era justamente investigar esses crimes. À época, três caminhonetes de luxo e também pertences de vítimas foram recuperados. A operação terá desdobramentos, viu, Saulo. E segundo a Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedra Azul, neste ano de 2023, até o momento, 21 suspeitos de terem cometido os crimes semelhantes já foram presos em rodovias que cortam a região nordeste de Minas Gerais. Eu volto com você, Saulo. Saulo.